A Marvel e a DC produzem também uma caralhada de animação, né? E porra, eu sinto, eu não vi muitas animações da Marvel, mas eu gosto mais das animações da DC. A DC faz umas animações mais fiéis ao material original, assim. Eles pegam um arco fechado, eles pegam uma HQ que existe ali e tal, que funciona, que tem fã, e eles adaptam. O que eu não gosto muito é que eles põem muito pouco dinheiro na animação. Ela fica bem pobrinha, assim. Eu acho ela bem... sabe? Tipo, ela podia ser mais bonita, ela podia ser mais caprichada, mas eles gastam pouco. Mas o roteiro é sempre bom porque é baseado numa HQ foda, né? Então fica bom. Porra, eu lembro um que eu sempre gosto de citar, que é o meu favorito dessas animações super-heróis, de todas as animações super-heróis. Eu gosto do Flashpoint Paradox. Esse é maneiro pra caralho. O próximo filme do Flash vai introduzir o conceito do multiverso. Ah, tudo a ver, né? Vai trazer o multiverso. Eu fiz também, fiz uma live faz umas três semanas só sobre multiverso. Começa a explicar teorias da física, gato de Schrödinger. Schrödinger, a porra... Vai explicar o multiverso e explicar como a DC usa o multiverso, como a Marvel usa o multiverso. Essa porra... Tá precisando, né? É isso, cara. Pra até trazer mais elementos ali dos outros universos, porque são legais, né? O filme do Flash vai ter o Michael Keaton como Batman. Caralho, muito do caralho. Vai ser o Thomas Wayne, será? Não, acho que vai ser o Bruce Wayne mesmo. É. Michael Keaton como Batman encontrando o Flash nesse conceito dos multiversos. E aí eles vão, acho que, abrir as portas aí pra falar, pô, existem vários universos. Que a Mulher Maravilha e o Aquaman do Momô e a Galgador existem num universo. Pode ter outro universo que vai ter outro Aquaman. Outra... Pode ser até que tenha o Aquaman que a gente conhece dos quadrinhos, o loiro de olho azul. Falando com o peixe. É. Falando com o peixe. Que fala com o peixe. O Romano BH, manda aqui, acompanha o Borgo desde o Borgo Responde e passando pelo Sou Fã, Eu Quero Service. Porque a DC ultimamente, na maioria das vezes, apanha dos filmes da Marvel? Seria a forma de entregar o fanservice? Os filmes podiam ser iguais às animações da DC aí. Olha aí. Olha lá. Cara, eu acho que eles tiveram um problema muito grande de foco nos últimos anos, sabe? Tipo, eles acreditaram, os executivos acreditaram no Zack Snyder, na visão do Zack Snyder. Ele vendeu bem o peixe dele ali. Ele falou, cara, eu tenho essa visão pra esse universo que é assim, 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 assado. Que é mais realista. Ele é mais sombrio do que a Marvel tá fazendo. Mas daí, na hora que você vai pro, vamos ver, que é a tela de cinema, né? Que, tipo, pô, que você tem aquela... Você tem o dinheiro que você tem que fazer. Eles não estavam fazendo o dinheiro que a Marvel tava fazendo. Aí os caras... Mas é natural, se for parar pra pensar, né? Porque, tipo, uma coisa mais sombria, mais dark, tem um apelo muito menor do que uma coisa mais leve, mais geral, né? Eu... É exatamente isso. Só que o cara, né, eles... Em algum momento ali, eles deram esse break, falando, mano, não dá mais pra fazer esse... Não podemos seguir nesse universo assim, a gente tem que fazer uma parada mais parecida com aquilo. Tem que ser mais engraçada. Foi um erro também. Aí foi um puta erro, que você tira o vagão ali, você tira... Não dá, cara. Você vai competir com um cara que já tá lá desde o começo, correndo naquela direção, e você tava correndo na direção oposta, e aí você parou de correr na direção oposta, começou a correr na direção daquele cara, como você vai aconçar o cara? Não tem como. Cara, o foco tá errado. E agora eles têm essa nova... Eu gosto de acreditar, assim, cara. Eles têm essa nova visão, que é, tipo, puta, atuar no multiverso. Então, tipo, vão ter alguns filmes que vão se relacionar, vão ter alguns filmes que não vão se relacionar. Coringa, do Todd Phillips, é um puta filme, cara. Puta filme. Fudido, é bom pra caralho. E ele não tem conexão com nada. E fez dinheiro pra cacete. Sendo um filme... Mas aí que tá. Aí ele foi... Ele foi totalmente adulto. É um filme censura... Foco. Fala, cara, o negócio do filme do Coringa é ser um filme adulto. Filme pesado. Ele é um thriller. Ele é um suspense. Ele não é um filme de super-herói, caralho. Não é uma jornada feliz. Não é algo leve. Nada. Não é algo fácil. Eu fiquei abalado. Não, também. É pesado. Inclusive, porque hoje a gente tem um programa de entrevistas. Aí eu sempre penso, será que um dia alguém vai dar um tiro na gente aqui? Ha, ha, ha.